Tem treinadores pokémons, tem pokémons mais bonitos, fazia tempo que eu não jogava Minecraft, aí eu vou ter que jogar Minecraft pra ver esse Pixelmon, né, que tá uma beleza, que tem quem sabe a gente faz até uma série se vocês quiserem, é, aqui, o nosso Charmander aqui, mas por enquanto eu não vou lutar, não vou fazer nada, meu nome é Steve no jogo, porque eu gosto de Steve, que é o original do jogo, mas nesse jogo a primeira coisa que você tem que fazer, se você for jogar no Survival, eu vou pôr aqui, primeira coisa, eu vou pôr no Peaceful, peraí, opções aqui, vamos pôr no Peaceful, porque aí você não gasta comida, que a gente não acha comida aqui, deve ter algum pokémon que dropa comida, mas só que matar pokémon, não, só lutar contra pokémon, né, deixa eu ver se o som tá muito alto, o som tá bem alto, a música também tá bem alta, pronto, é, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que achar madeira, e esse jogo, é, Pixelmon mesmo, só que, só que não deixa de ser Minecraft, né, então, sendo Minecraft, a primeira coisa que a gente tem que fazer no jogo é achar madeira, e, pra você sobreviver nesse jogo, no Pixelmon, no mod Pixelmon, você tem que fazer o seguinte, se vocês quiserem o tutorial de como instalar ele, eu mostro, o multiplayer também eu vou mostrar, é, é, primeira coisa que você tem que fazer, ali, a madeira ali, a gente tem que achar diamante, porque sem diamante a gente não consegue fazer o, o negócio pra curar os pokémons, e sem negócio pra curar os pokémons, a gente não sobrevive nesse mundo, então, a gente tem que achar, é, bastante, pegar bastante madeira, mas vou quebrar esses negócios aqui, porque, quem sabe, eu acho, tipo, alguma pokébola, porque eu ainda não, não vi a árvore certa de pegar pokébola, a gente vai fazer, a gente vai fazer a casinha aqui, vou pegar um pouco de madeira, um pouco de madeira, né, é normal do, do jogo Minecraft, pegar madeira, eu acho que vou fazer vários episódios desse jogo, e eu espero que vocês gostem, fazer uma série, assim, desse jogo, claro que eu vou trazer mais jogos também, né, mas vai ter uma, eu vou fazer alguns vídeos dessa série, entenda, entenderam? Espero que vocês tenham entendido, vamos pegar essa árvore aqui, esse tronco, né, beleza, pegamos bastante árvore, ali um Marbok, e o que que é, um Snorlax ali, vou capturar você, uma coisa que eu achei estranha, que tem vários pokémons com levels bem altos, vamos ver esse Snorlax, quantos levels, quantos de levels que ele tem, ele tá com, level 41, ali o treinador pokémon, você não pode olhar para os olhos dele, porque se você olhar para os olhos deles, eles vão querer te desafiar, então tá, a gente vai ter que achar diamante, para sobreviver nesse jogo, então, diamante, o que que a gente faz com, para pegar diamante, a gente vai ter que minerar, bastante, para achar um diamante, a gente, a gente não precisa de mais de um diamante, a gente só precisa de um diamante, eu não sei se aqui é mais fácil achar diamante que no jogo survival normal, eu espero que seja, vamos lá, temos, achamos uma caverna aqui, vamos, vamos, fazer o seguinte, vamos pegar madeira, e fazer uma crafting table, vamos lá, eu espero que os episódios não durem mais que 10 minutos, cada episódio, vamos fazer uma picareta aqui, beleza, temos uma picareta, vamos pegar um pouco de pedra, para a gente fazer uma picareta de pedra, e a gente pegar algumas coisas, né, eu vou deixar meu Charmander por aqui, vamos ver se de costa eu posso pegar ele, posso, eu posso deixar ele aqui, vou deixar ele dentro da caverna, então, ah, já achamos ferro aqui, beleza, vamos deixar nosso Charmander aqui, e vamos pegar um pouquinho de, de carvão, mas vamos pegar a pedra, pedra, picareta de pedra, e o que que a gente faz com a picareta de madeira? Joga bem longe de nós, adeus, picareta de madeira, pronto, vamos lá, Charmander, você está me seguindo? Charmander? 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 Porque tu me pergunta para Charmander, Charmander, posso te perguntar uma coisa? Por que que você vive com fogo no rabo? Ah, ha, 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 vou pegar um pouco de carvão, porque a nossa casa vai ser bem aqui perto, porque aqui a gente tem tanto, tanto minas como pokémons por perto, então a gente pode upar de boa, entenderam? A gente pode upar de boa. Eu acho que quando você consegue, ah, lembrando, falei uma vez, falar de novo, se vocês quiserem o tutorial de como instalar esse mod, vocês falem aí, nos comentários. Vamos pegar aqui bastante carvão, né? Para colocar na nossa casa. Beleza. Conseguimos até um pouquinho de experiência aqui, e pegar um pouco de ferro, porque a gente precisa de ferro para... para pegar o nosso diamante. Aqui, 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 beleza. Conseguimos bastante ferro. Será que não tem nenhum jeito de a gente conseguir ir mais fácil o diamante, não? Vem cá, Charmander, vamos ver se a gente consegue lutar... Ai, meu Deus, vamos ver se a gente consegue lutar com esse Charmander aqui, ó. Fazer esse Charmander lutar com algum pokémon de low level, né? Enquanto isso, a gente vai pegar essa Craft Table aqui. Depois eu vou explorar isso aqui, ó. Porque eu acho que fica cansativo demais eu ficar explorando durante o vídeo, né? Mas vamos ver aqui se a gente acha... Já pensou a gente achar uma coisa boa? Vamos colocar aqui nossa... Nossa tocha. Vou pegar mais uma aqui. Pronto, tomamos 16 tochas. Vamos descer. Vamos descer. Vou deixar uma árvore aqui, ó. Pra mostrar que... Aqui é a saída. Beleza, vamos lá. Até que aqui tá bem, bem rico. Vamos pegar aqui... 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 Esse carvão eu pego depois. Eu só quero ver se tem diamante aqui. Porque se tiver diamante... Vai apressar muito... A nossa jornada. Tem várias coisas que dá pra fazer. Como ferro, com ouro. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é procurar diamante. Opa, peraí. Peraí, já achamos uma caverna. Hum, o que que eu vou fazer aqui? Ah, peraí. Vou pegar aqui... Nossas... Nossa... Nossa pedra aqui, ó. Pra... Pra... Pra fazer um... Um fogão. A gente deu muita sorte, porque normalmente... Ai! Ainda bem que tá no Paceful. Que bosta. Peraí. Como é que eu vou saber que eu tenho que subir ali? Vou deixar a árvore aqui. A Beach Road. Vamos deixar ela aqui. Peraí. É pra cima, né? Vamos deixar ela aqui. Vamos colocar... Um... Uma... Aqui. Beleza. Vamos ver se a gente... Será que tem Pokémon de pedra por aqui? Ok. Vamos... Vamos... Vamos por esse lado. Ok. Não tem nada. Nenhum baú. Quem sabe a gente ache um baú. Nesse baú tem diamante. Olha só, galera. Colocar mais uma árvore aqui pra mim... Saber, né? Colocar pedra aqui, aqui. Que beleza. Beleza, galera. Vamos lá. Água aqui, né? Bastante água. Ahn... Tá, 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 tá. Tá, água, maldita. Sai daqui. Água, sai da água. Sai, água, sai, água. Sai, água, maldita. Parpena. Pronto. Fechamos. Fechamos. Tô com muito medo de me perder nessa mina. Eu que não sou um jogador de Minecraft muito habilidoso. Na realidade, eu não sou nada habilidoso em Minecraft. Vamos lá. Vou colocar a árvore aqui. Beleza. Opa. O que temos aqui? Lava. Um baú. Ferro? Tá bom demais. Mas a gente não quer ferro. A gente quer... Diamante. A gente ainda... A gente ainda mais... Ai, ai. Ah! Olha ali. Um baú. Pão. Um... 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 Um melão set. Tá bom. Tem mais um baú ali? A última vez que eu joguei esse jogo, eu caí na lava e morri. Pronto. Pronto. Que bosta. E agora? Vou ter que usar minha madeira. Beleza. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu só quero achar a merda do diamante. Eu... Eu... Obrigado.